Chefe bancada PD Antônio da Conceição Kalohan lamenta, Governo silêncio e remomento nebe população barra que saída da unvítima da decisão irak nebe governo Foti, liu-liu cerca sanitária no confinamento obrigatório, nebelori efeito botba povo enquanto o número Covid-19 irá se clareduz, mais be aumenta. Deputado Kalohan Hateten, político roto precisa manifesta acto solidariedade, não tem quejareba realidade, la bela tambade defende governo, onde deixam povo ni sofrimento política. Aplicação de estado de emergência, medidas, confinamento obrigatório, cerca sanitária, nebe efeito nenê, e também deixam loriona vítimas barra que nós. Aplicação de estado de emergência, com cerca sanitária, confinamento obrigatório, ne. Aplicação de estado de emergência, Nós temos deputado do Banca da Conta António Verdeal. Lheu-se declaração bancada nian, questiona a decisão do governo Foti com a implementação cerca sanitária no confinamento obrigatório, não perturba a economia reilarã, quando não é com o nosso zero atleta de dia. Nós temos deputado do Banca da Conta António Verdeal. realizam as regras que produz, não implementa, mas que perturba a falha de nenhum processo e andamento onde resulta, paralisa a rota da economia. Enquanto o governo aplicou uma cerca sanitária no confinamento obrigatório quase folantolo, o se decisão é a população barra com serviço, lhe olhe o ira que não be serviço e a empresa privada Caloza Cira, também a companhia Cira Rássica e a receita. Além de nê, loram baloram comunidade lubuk ida, obriga tenkibahusu hahan e afatin madres iranian para o que Cira, hanes ankomoro, hobekora, tamba difícil atujetan receitas, o de sustenta moris uma laranian. Fátima Pereira, Eliugayu, G.M.N.